Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vidinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Pig! Faz tempo que eu não trago a Pigzinha aqui no canal, tá bom? E eu gravei uma partida em live, tá bom? Eu gravei aqui pro canal enquanto eu tava ao vivo. Então por isso que o vídeo vai ter webcam, vai ser um pouquinho diferente, mas o vídeo tá muito bom. Eu trouxe uma partida insana pra vocês e eu tenho uma proposta pra esse vídeo, mano. Que é essa build, tá bom? A buildzinha aí que eu usei pra esse vídeozinho. Ela funciona muito bem, a buildzinha que eu montei, que eu criei, eu pensei nela. E basicamente ela funciona assim. É... os caras não conseguem se rilar, basicamente é isso. Não deixar os caras se rilarem, pelo menos o menos possível. E essa build consiste no... Babkin Chile, toda vez que engancha um survivor, eu vejo esquentar pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho. No total de 100%. Então eu consigo o dobro de loot points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Distressing, basicamente pra aumentar o meu raio de terror, tá bom? O meu raio de terror fica muito maior, certo? Então vocês vão entender o porquê agora. Carofobia, tá bom? Que basicamente... Quando as pessoas estão no meu raio de terror e caso a pessoa esteja se curando, ela se cura 50% mais lerda. Ou seja, demora muito, muito pra se curar caso esteja no meu raio de terror. Por isso que eu tô usando o Distressing, pro meu raio de terror pegar uma maior parte do mapa, tá ligado? E aqui eu vou com o Lop Butcher, que basicamente faz a mesma coisa que o Carofobia, só que o cara não precisa estar no meu raio de terror. Ele simplesmente se cura mais devagar. Então imagina, está no meu raio de terror, combando com o Lop Butcher, meu amigo, não se cura nunca, velho. Aqui eu vou com o Timer, tá bom? Basicamente, quando eu boto a Trap no cara e ela ativa, o cara tem 2 minutos e meio pra conseguir tirar a Trap. Com esse add-on, ele fica... é... muda pra 2 minutos, certo? Então, 30 segundos a menos pra conseguir achar a caixinha. Então se o cara decidir se relar ainda nesse tempo, acabou, morreu, tá ligado? E aqui eu vou com o Crate of Gears. Basicamente eu consigo botar a Trap mais rápido no cara, mas isso é meio inútil. E quando o cara tá na caixinha pra tirar a Trap, a barrinha vai mais devagar. Então, deixa mais lerdo ainda, tá ligado? Então se os caras deram em mole, morreram, acabou, tá ligado? E eu dei a cagada de cair Hawkins no... Tava em live e dei a cagada de cair Hawkins e eu falei, mano, esqueci de botar mapa, velho. Tomara que caia The Game ou Hawkins e caiu Hawkins. Caguei demais. Então é isso, gente. Bora pra partida. Tipo, não é que eu salvei a live e peguei a partida. Não, eu tô gravando pro canal, tá ligado? Então, eu faço os dois. Que isso? Ok, bora lá. Bora lá, velho. Que isso, mano. Cê tá doido? Só bora então, mano. 3 FPS, mas olha aqui, a vida tem essa, mano. Só bora ver se dá certo, né, mano. Tem que dar certo, viu? Que cagada, mano. Podia cair The Game ou Hawkins. E caiu Hawkins, tá safe, mano. Dá pra botar por aqui que eu não sou bobo, né? Corta o looping dela. Acho que ela vai cair agora. Não sei que ela tem Dead Hard. Consegui ela e o Dead Hard. E o... E o Hit ainda. Só bora. Já vão acabar com o gerador se pá. Então, já vou botar... Pô, tem mais alguém aqui com ela, mano. Tinha mais alguém aqui no gerador. Não é possível que isso foi tão rápido. Todo mundo aqui, inclusive. Ok. Hit que eu quero dar mesmo, é. Hit que eu quero dar, mano. Vou fingir que eu não vi aquele cara ali. Ele ia querer ficar escondido, tá ligado? Ó, bora. É ali o Hit, é, então. É ali o Hit. É isso que eu quis dizer. Tá, o cara tá ali se rilando. Não vai se rilar nunca. Vai só gastar o Magic Kit dele, que eu tô com Lop Butch de caurofobia. É muito diferente essa build, velho. Você tá doido. Cadê a amiguinha, velho? Cadê a amiguinha, mano? É, só o vazado dá pra lá. Pode ir pá. Eu só tô ouvindo ela. Chegando mais perto dela. Ok. Dá a volta por aqui. É isso. Agora eu vou dar a volta por aqui. Será que ela viu que eu vim por aqui? Ela não viu, não. Ela não viu, não. Hum, será que dá pra eu fazer o bagulhinho? Ela vai descer agora. É o certo, é. Achei que ela não foi descer, não. Mas é óbvio que ela ia descer, né? Tá aqui, agora tem outra. Na IC. Bom o looping dela, mas no ato dei, né? Não vou botar trap ainda, porque... Eu acho que não vou fazer a dor por agora. Talvez vão, mas eu não vou arriscar, tá ligado? Só vou só bigulhar ela mesmo. Até porque já tem um cara com trap também, né? Se fizer, nem ótimo. Vou guardar as trap um pouquinho, vai. Oi, miguinho. Oi, miguinho. Ok, vou dar um... Será que eu chuto isso aqui? Acabaram o gerador. Ok, 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 ok. O próximo que eu derrubar agora eu vou botar trap. Ih, ela me cegando. Ai, lenda. Eu te ouvi, miguinho. Tá achando que é festa? Ok, fica aí, mano. Já tá com trap mesmo. Tem um cara aqui. Eu poderia até tonelar a mina, que eu deixava só ela com trap e deixava ela no chão. Eu não pegava, tá ligado? Oi? Calou, ó. Ninguém rilou. Ninguém conseguiu se rilar até agora. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Achei que ela ia ficar nessa parte aqui. Achei que ela ia ser uma lenda. Festa no mapa do Demogesonice 3. Apurreto mesmo. Ih, a lenda. Ó, bora. Valeu pelo cem mil, seu Shaka. Muito obrigado. É nóis, cara aí. Aí, beleza. Agora eu vou pegar ela. E se pavão acabar com aquele gerador lá. Então, suave, tá ligado? Suave, né? Tomara que acabem, mano. Beleza. Eu não lembrei. Ah, não. Eu lembrei, lembrei. Eu derrubei ela aqui. Nice. Esperou a verdade dela. Perfeito. Deixar ela no chão agora, né, mano? Ah, acabaram o gerador. É isso, é isso, é isso. É disso que eu tô falando, mano. É, eu vou atrás dele agora mesmo. Deixar ela lá no chão, né? Tá com trap ativa mesmo? Deixar ela ser feliz lá, mano. Não quero arriscar alguém morrendo no gancho agora, não. Vai que ninguém salva ela. Beitado, amiguinho. Nele eu não vou botar trap ainda, porque eu acho que não tem nenhum gerador avançado por agora. Eu acho que não, pelo menos. Daí, alright. Aí, levantaram o cara ali agora. Perfeito. Barbit, win, kill. Saber hoje aqui, basicamente, é assim, mano. Eu tô com caurofobia. E aí, se eu tiver por perto, se eles tiverem no meu raio de terror, eles não conseguem se relar. Tá ligado? Tipo, eles conseguem, mas tipo, é muito, muito lerdo. E também tô com o flop butcher pra deixar mais lerdo ainda. Junto com o distress pro meu raio de terror ficar maior. Então, né, eles não conseguem se relar de uma distância maior. É a Gerard. E com barbecue, né? Porque barbecue é barbecue, né, mano? Não dá pra não usar o barbecue, né, velho? Deixar ela no chão de novo. Perfeito. Eu quero conseguir uma cabeça, pelo menos. Um explodou a trap. Ah, um cara já conseguiu tirar a trap. Cagado, mano. Tristeza. Bom, ela eu vou deixar no chão ainda. Vou dar uma gachadinha aqui agora, vai. Pegar de surpresa, se pá. Correndo pra... Hello? Vai, deixar o Bill no chão agora. Vou atrás da obsessão. Perfect, man. Os caras não esperaram isso, velho. Mas pra caralho, velho. Agora acho que... Ah, não sei se eu vou botar a trap, hein. Vou esperar um pouquinho mais ainda pra botar a trap, mano. Esperar um pouquinho, um pouquinho, mano. Cabeça com o David Katara, pogue, pogue ele. Olha, confia, confia. Porque eu não vou pegar ele, porque ele acabou de sair do gancho, coitado. Os caras não viram no barbecue, então eles estão por aqui, mano. Então, por aqui o som, mano. Por aqui o som. Tá ali tentando tirar a trap, mano. Tá, não conseguiu de novo, perfeito. Não entramos em chase. Tentou deixar ela no chão. Ah, não, entramos em chase, sim. É verdade. Ela entra em chase mesmo agachada. Eu não lembrava que ela fazia isso. Agora eles vão querer... Ele vai querer salvar o cara aqui, mano. Ele vai relar o Bill. Então, vou voltar pra cá pra... Ver o que eles querem fazer, mano. Em gerador eles não estão nem ferrando, tá ligado? Engraçado. Ah, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Ela vai sair por aqui, ó. Nice. Caiu também. Agora vamos dar trabalho pra aquela mina lá. Porque agora o único cara que pode salvar é o cara que tá com trap. Tá ligado? Se ele for salvar, ele morre. E se ele não salvar, o cara morre. Então eles estão no impasse agora. Tá ligado? A lenda, viva. Olha ela aqui, olha ela aqui. Ah, ela conseguiu tirar a trap. Ah, não. Ela conseguiu tirar a trap, velho. Tá, eu vou deixar ela... Ah, o cara morreu de qualquer forma, tá vendo? Tipo, ela conseguiu tirar a trap, mas o cara morreu. Ok, miguinha. Nice pra caralho, velho. Porque voltando, eu não deixei aquela de salvar. Daí ela não conseguiu salvar, tá ligado? Nice one, man. Vambora. E agora trabalhar com as traps de novo, velho. Entendi, aquela de... Entendi. E até agora ninguém conseguiu se relar. Ninguém, mano. Eles nem estão tentando mais se relar. Porque demora muito, tá ligado? Então eles estão com preguiça de se relar. All right, all right, all right. Vem, caminha. Vem, caminha. Vem, caminha. Nossa, quase que eu caio, mano. Eu ia ficar muito triste, velho. Vou dar trap nela agora porque... Não consigo ver uma situação em que eles façam gerador agora, mano. Na real. A parte ela tá muito dominada, velho. Acho difícil de fazer gerador agora. Very difficult, man. Very difficult. Ok, miguinha. Ela já morreu também. Ah, eu botei trap, só que eu já sabia que ela morria, não. Bruh, eu gastei trap à toa, mano. Só que eu acho que geral já morre agora. É, eu acho que todo mundo já morre. Então, olha a ver a trap agora. Três meses, é só. Rafinha, valeu com os três meses. Eu me toprei papas. Ah, lá, acabou o gerador. Tá lenda, velho. Não esperava eles acabarem gerador agora, não, viu? Não esperava, meu irmão. Mas agora é que eles não vão acabar mais mesmo, velho. Eu tinha dado de raio, nem sabia, mano. Olha o the fuck. The fuck, Bill. Ele vai vir por aqui? Não, ele correu pra lá. Bruh. Ah, ele tinha ficado aqui mesmo, né? Nem tinha saído aqui. Nossa, que burro, velho. Eu achei que tinha uma porta ali, mas nem tinha. Eu sou uma lenda, velho. Tô jogando de controle? Não tô, não, tô, não. Tô jogando de controle, não. Tá doido, velho? Mas basicamente deu certo, né, velho? A trap deu certo. Por mais que eu não tenha pegado uma cabeça, deu certo, mano. Ele vai querer ficar dando a volta aqui agora, né? Hum, droga. Não deu, velho. Bom, dá pra dar a volta por aqui, porém depende, mano. Entendi. Entendi, viu? Entendi. Entendi. Vou dar a trap nele, mas não vai fazer diferença agora. Só se eu deixar ele no chão, né? Só se eu deixar ele no chão. Será que compensa ele tentar pegar a mina lá no gerador? Será que eu acho ela no gerador? Ó a hatch aqui. Ó a hatch aqui, mano. Peraí, se eu não estar hatch então, velho. Bora os geradores agora. Vai que eu acho ela, né? Vai que. É porque ele tá na RTLB. Porque o controle tá conectado, mas não tô jogando de controle, não. Ah, o Bill quitou. Ah, o Bill quitou pra Meg fugir. O Bill quitou pra Meg fugir. Que babaca, velho. Não acredito, mano. Ai, que babaca, velho. Babaculíssimo. Babaculíssimo, velho. Mas deu bom, GG. Foi perfeita a partida, mano. O pessoal fugiu um porque o cara quitou. GG, mano. Você tá doido. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho. Tá bom, velho? Eu fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E se inscreve no canal 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 se inscreve no canal